O conteúdo que vai ser exposto aqui, assim como foi exposto para os grupos da capital, é um conteúdo que é do interesse de todos os grupos que, de alguma maneira, fazem parte da FEEC. Nós, enquanto representantes de instituições espíritas, enquanto participantes do Movimento Espírita do Estado do Ceará, muitas vezes não tivemos contato com essas informações. E se tivemos contato, ele pode ter se dado num tempo. E, ao longo do tempo, a gente, de alguma maneira, vai perdendo a clareza do que quer dizer uma instituição espírita está associada à federação, filiada à Federação Espírita do Estado do Ceará. Portanto, nesse encontro de hoje, e eu já estou aqui fazendo a introdução do conteúdo em si, nós vamos abordar alguns aspectos estatutários que, a princípio, todos nós, representantes de instituições espíritas, deveríamos ter um conhecimento bem consolidado a respeito. Eu falo dos representantes, mas, na prática, esse conteúdo e essa consciência de qual é a relação do centro espírita com a federação, devia ser um conteúdo passado e colocado para todos os componentes da instituição espírita. Porque, afinal de contas, hoje nós somos representantes de um centro espírita, amanhã nós não somos mais. Mas esse conhecimento dessa relação, essa cultura a ser desenvolvida, é um trabalho que passa pelo conhecimento a respeito do estatuto da FEEC e do que é que a relação do centro espírita e federação significa. Portanto, seria interessante que o que vai ser apresentado hoje aqui também fosse, de alguma forma, repassado para os trabalhadores do grupo como um todo, de maneira que não ficasse restrito só à diretoria. Justamente porque a proposta, a partir da difusão desse conhecimento, é criar uma cultura institucional, a fim de que nós, enquanto participantes de uma instituição espírita, nós saibamos exatamente o que quer dizer fazer parte da FEEC. Por que nós fazemos parte? O que é que isso implica? O que é que isso significa? Em suma, qual é a relação de direitos e deveres que existe? O Estatuto da Federação, no seu artigo 1º, nos diz o seguinte. Eu já gostaria de chamar a atenção para essa informação de que a FEEC é constituída por instituições e pessoas espíritas. Então, nós temos aqui a informação, já no primeiro artigo, de que a FEEC é constituída por pessoas espíritas e por instituições. Todos nós aqui, eventualmente, somos representantes de instituições. Mas poderíamos também, como pessoas físicas, nos associarmos à FEEC. É uma associação civil, ainda continuando no artigo 1º, É uma associação civil, nos termos da Lei nº 10.406, de 2002, sem fins lucrativos, espírita, com personalidade jurídica, de duração indeterminada e ilimitado número de associados. Então, a FEEC não tem um prazo de validade, ela tem uma duração indeterminada, e ela não tem limite para contar com novas associações. E, como nós vimos há pouco, ela é constituída de instituições espíritas e de pessoas. Portanto, esse número não tem limite. A princípio, ele abarca todo o estado do Ceará, todas as instituições espíritas que queiram associar-se à FEEC, assim como as pessoas espíritas ou simpatizantes que, eventualmente, queiram compor o quadro societário, o quadro social da FEEC. A federação, ela possui algumas finalidades. O Estatuto vai nos dizer que ela congrega instituições espíritas sediadas no estado do Ceará, visando a união entre todas elas. É importante nós entendermos isso. A FEEC existe porque ela parte dessa necessidade de congregar as instituições, visando a união, bem como a unificação e a dinamização do movimento espírita cearense, com fidelidade aos princípios doutrinários codificados por Allan Kardec. Então, vejam que a orientação de Allan Kardec, ela nos serve como uma baliza, como uma referência, de maneira que as instituições espíritas associadas, essas que compõem o movimento espírita no estado do Ceará, e que fazem parte da FEEC, fazem parte porque buscam, através dessa instituição que é a Federação Espírita do Estado do Ceará, essa união no qual a FEEC trabalha. Essa união é promovida pela Federação Espírita do Estado do Ceará, e essa união tem por base, por liga, digamos assim, a fidelidade aos princípios doutrinários codificados por Allan Kardec. O item B vai nos dizer que consta como finalidade da Federação Espírita do Estado do Ceará promover de forma democrática os meios de efetiva participação das instituições associadas na condução do movimento espírita. As instituições associadas como suas células básicas, procurando atender-lhes aos objetivos comuns e preservando-lhes a independência e a autonomia. Então, por mais que pessoas físicas também façam parte do quadro social, as células básicas da Federação são as instituições. Então, vejam que a condução do movimento Espírita do Estado do Ceará não é algo que diz respeito somente à diretoria da FEEC. As instituições associadas têm uma participação efetiva. O papel da Federação, através da diretoria eleita, é promover de forma democrática os meios de efetiva participação das instituições associadas na condução do movimento Espírita. Porque a condução desse movimento não é algo que diz respeito somente à diretoria eleita. Essa condução também passa pela participação efetiva das instituições associadas. Cabe à Federação, através da sua diretoria, promover essa efetiva participação de forma democrática. Mas essa condução não diz respeito somente à diretoria. A condução do movimento Espírita do Estado do Ceará não é uma responsabilidade só da diretoria da FEEC. Essa condução diz respeito a todas as instituições associadas. A Federação mantém dentro dessa perspectiva a independência e a autonomia dos grupos, preservando essa autonomia e essa independência. É interessante frisar essa autonomia e independência, porque ainda hoje nós nos deparamos, e nós ouvimos isso ainda em 2019, quando fizemos esse trabalho aqui na capital, alguns grupos colocar justamente esse questionamento. Ah, se eu fizer parte da Federação, a Federação pode tomar o centro espírita, chegar aqui e mandar no que a gente faz? Não, isso não existe. É uma determinação do Estatuto que a Federação preserva a independência e a autonomia do grupo. Essa autonomia não pode ser violada pela Federação Espírita do Estado do Ceará. Pelo Estatuto que orienta o trabalho, que orienta a forma de conduzir o movimento, essa autonomia é garantida. Essa independência é preservada. A Federação não detém esse poder de determinar de forma impositiva a forma e a política de trabalho da instituição que a ela está associada. Muito bem, eu volto a enfatizar que, conforme o Estatuto, a condução do movimento passa também pelas instituições associadas. Então, diante de um caso desse, em que um grupo tem algum tipo de problema, essa condução não depende exclusivamente de uma diretoria executiva da Federação. Ela passa também pelo trabalho solidário e coeso das instituições associadas. Por isso, a estratégia de dividir a atuação do trabalho em uniões distritais espíritas na capital e em alianças regionais espíritas no interior. É uma forma de nós nos encontrarmos e nos aproximarmos a fim de que esses laços, uma vez estreitados, eles permitam com facilidade debater as questões que dizem respeito ao nosso movimento. Seja um grupo com problema, seja um grupo precisando de ajuda, seja pessoas espíritas querendo formar um grupo novo, seja lá qual for a questão que diz respeito ao movimento, essa questão vai ser debatida, vai ser trabalhada pela UJ, pela ARI, e, obviamente, contando com a assessoria e assistência da diretoria executiva. O que eu gostaria de enfatizar ainda aqui, antes de passar para frente, é essa consciência que nós precisamos ter de que todas as instituições espíritas que compõem a federação, elas também passam por essa condução do movimento espírito. A finalidade da federação também é incentivar os estudos e a difusão do espiritismo nos seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos, bem como a prática da caridade espiritual, moral e material por todos os seus meios ao alcance. Item D nos diz que uma das finalidades da federação é prestar serviços de assistência e promoção social sem discriminação de raça, sexo, cor, religião ou classe social, bem como apoiar nestas atividades suas associadas. O artigo 3º, concluindo aqui as finalidades, o artigo 3º vai nos dizer o seguinte, os associados da FEEC formam duas categorias. Lembram que lá no início nós falamos que a federação é constituída de instituições espíritas e pessoas. Pois muito bem, esses elementos que constituem a federação são os associados e eles formam duas categorias. Vamos vê-las quais são. Os efetivos, que são as instituições espíritas associadas, juridicamente constituídas e em pleno funcionamento. E nós também contamos com os associados colaboradores, as pessoas físicas e jurídicas que desejam ajudar a FEEC no cumprimento dos seus objetivos, mesmo sem tomar parte na sua administração. Tá, vamos esclarecer aqui as diferenças. As pessoas físicas, elas podem fazer parte do quadro societário da FEEC? Podem, mas somente como colaboradores. A associação efetiva é uma categoria que só é permitida para instituições espíritas. Essas instituições espíritas devem estar juridicamente constituídas e em pleno funcionamento. Os colaboradores, como nós lemos, eles não tomam parte da administração. Ora, isso quer nos dizer o quê? Que apenas os associados efetivos é que participam da administração efetiva. Somente os associados efetivos é que têm, antecipando o que nós vamos ver mais na frente, voz e voto. Efetivamente o voto, que é o poder de administrar. É o poder efetivo de tomar parte das decisões. Decisões debatidas, decisões discutidas no âmbito de uma UD, de uma área. Eu repito, UDs e Ares são órgãos informais do Conselho Federativo Estadual. São ambientes adequados para a discussão do movimento. São ambientes adequados para pensar o movimento espírita do Estado do Ceará. Pensá-lo a nível estadual. Pensá-lo a nível regional. Seja regionalmente a localidade onde nós estamos serindo. Seja regionalmente nas regiões aqui da capital, que são os bairros que dividem as UDs. Mas qual é a ideia? Nós temos a oportunidade de refletir, de pensar e de idealizar a melhor maneira do movimento espírita acontecer. Essa melhor maneira diz respeito ao Estado como um todo, porque afinal de contas nós fazemos parte de uma instituição que tem um âmbito estadual, mas diz respeito também a reflexões relativas ao nosso local de atuação. Seja o bairro onde nós estamos inseridos, ou seja, as cidades aos quais nós estamos inseridos, no caso, para as áreas do interior. Os colaboradores não tomam parte das decisões administrativas. As instituições associadas colaboradores, eles podem acompanhar e nós vamos ver quais são os direitos dos associados colaboradores. Mas é importante, nesse momento, nós entendermos o quê? Que os colaboradores, eles não tomam parte da administração. Somente os efetivos é que têm essa oportunidade. Os colaboradores podem ser as pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Alguma instituição que eventualmente não queira tomar parte dessas decisões, porque nós vamos ver mais na frente que cada categoria dessa de associado, ela implica em direitos e em deveres. E os deveres, eles devem ser cumpridos. Porque o ideal seria nós contarmos com instituições todas efetivas, todas atuantes, participantes que realmente vistam a camisa e se inteirem de tudo o que acontece a fim de participar das discussões e tomar parte das decisões. Esse seria o ideal. Mas vamos supor que o grupo faça uma análise da sua própria realidade e chegue à conclusão de que, nesse momento, olha, nós não temos como cumprir esses deveres estatutários. Muito bem. Para que a instituição espírita não fique de fora desse quadro, ela pode se encaixar como uma instituição colaboradora. Porque nós vamos ver mais na frente que a instituição associada como colaboradora, ela não tem tantos deveres quanto a efetiva. Então, a ideia é, as instituições espíritas associadas, ou que queiram se associar, elas têm esse poder de escolha. Nós queremos ser associados efetivos ou colaboradores? Para a federação, enquanto instituição que busca a união de todos, o ideal seria contar com uma totalidade de associados efetivos. Mas, eventualmente, um grupo, ele talvez não queira, e é preciso respeitar essa liberdade da instituição que vai se posicionar de acordo com a sua própria realidade. Olha, no momento, nós não temos condições de arcar com esses compromissos. Nós temos afinidade com o trabalho federativo, nós admiramos, respeitamos e entendemos. Mas, no momento, nós não temos como arcar com todos os deveres. Muito bem. Você não tem como arcar, no momento, com os deveres de uma instituição efetiva. Mas, eventualmente, você pode continuar a participar como uma instituição colaboradora. São condições para a admissão dos associados, é o que vai nos colocar o artigo 4º. Condições para a admissão dos associados. E essa divisão, ela está para os efetivos e para os colaboradores. Efetivos. Estar no pleno gozo de seus direitos civis, e em plena consonância com os princípios estabelecidos nas obras de Allan Kardec, para tal, o associado deverá apresentar os seguintes documentos. A instituição que queira tornar-se um associado efetivo, ela precisa apresentar alguns documentos. Essa formalidade, ela é muito importante dentro de uma estrutura organizacional. Vamos ver aqui o que é que o estatuto nos coloca. Primeiro, a instituição precisa apresentar um requerimento manifestando o desejo de associar-se à FEEC. Esse requerimento tem que estar assinado pelo representante legal da instituição. B. A instituição que queira se filiar à federação como associado efetivo, precisa apresentar uma cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado no cartório competente. C. A instituição, para ser considerada uma associada efetiva, precisa apresentar cópia da ficha de inscrição no CNPJ, ou do respectivo cartão, dentro do prazo de validade. D. Relatório de suas atividades para comprovação de seu funcionamento regular, quando não se tratar de uma instituição recentemente fundada. São esses quatro documentos necessários para a instituição vincular-se à federação com uma associada efetiva. Pelo relatório de atividades, ali nós teremos a descrição de tudo o que o grupo faz. E por essa descrição, é claro que a secretaria da federação, ela terá ali em mãos um norte a respeito dos trabalhos que o grupo desenvolve. E a partir dessas descrições, desse relatório, dá para se ter uma ideia se o grupo é compatível com os princípios estabelecidos pela obra de Allan Kardec. Então o relatório cumpre esse papel de apresentar para o movimento Espírito do Estado do Ceará, que nós, enquanto grupo, estamos de acordo com os princípios que norteiam essa instituição federativa. O item C que nós lemos é o cartão de inscrição do CNPJ. Ou seja, a instituição, para ser considerada um associado efetivo, precisa ser uma personalidade jurídica. Eu estou colocando isso com uma certa ênfase porque, na capital, quando nós fizemos esse trabalho, grupos participantes de reuniões de UD, grupos que, de alguma maneira, participavam das discussões, dos eventos e de tudo mais, alguns deles não possuíam CNPJ. E aí, diante dessa realidade, é preciso dizer, na prática, essas instituições estariam impedidas por esse quesito de serem consideradas instituições associadas à FEEC. Uma vez que elas não têm CNPJ, uma vez que elas não apresentaram esse documento, tendo em vista que, o que foi que nós lemos, a necessidade da instituição apresentar um requerimento. Na capital, quando nós fizemos esse trabalho em 2019, nós nos deparamos com a realidade de muitos grupos que se consideravam pertencentes à FEEC, ou seja, partícipes, mas que, em nenhum momento, haviam enviado esse requerimento ou sabido da existência ou da necessidade do envio desse requerimento. Nós fizemos um levantamento nos arquivos da Secretaria a fim de ver qual era a realidade da documentação das casas. E o requerimento é um documento que estava ausente em muitos casos. Nós estamos colocando isso por quê? Porque essa questão formal é importantíssima, como nós sabemos, para nossas instituições o quanto é importante a documentação estar em dia. Essa importância, obviamente, também se dá para uma instituição de âmbito estadual, como é a Federação Espírita do Estado do Ceará. Então, a todos os ouvintes agora desse encontro, ah, o meu grupo faz parte da FEEC. Já fica a reflexão. Nós enviamos o requerimento, nós enviamos a cópia do estatuto da nossa entidade, nós enviamos a ficha de inscrição do CNPJ, nós enviamos o relatório de atividades. Esse trabalho que está sendo feito, a disseminação desse conteúdo, ele passa pela necessidade que a FEEC tem de organizar o seu quadro societário, de colocar toda a documentação em dia, como foi colocado no cenário anterior, em razão de um grupo que cause problema, de um grupo que tem uma prática extravagante. A Federação Espírita do Estado do Ceará precisa ter essa documentação organizada justamente para, num cenário como esse, uma instituição com um trabalho equivocado não seja confundida com uma instituição associada à FEEC. E se essa documentação não está em dia, e se a FEEC não tem essa documentação organizada, eventualmente um grupo problemático, um grupo com um trabalho extravagante, ou qualquer coisa que cause um prejuízo à doutrina espírita, pode ser associado à FEEC por um grupo que acha que faz parte, mas talvez nunca enviou um requerimento, nunca enviou um estatuto, não tem CNPJ. Então percebam a gravidade das coisas. Essa reflexão é necessária para que a gente situe qual é a relação institucional dos nossos grupos com a Federação Espírita do Estado do Ceará. Esses são os documentos necessários para a filiação. Ou seja, um grupo que queira fazer parte, ele precisa enviar isso para a Secretaria da FEEC. As UDs e as Ares, como eu comentei antes, elas são úteis porque permitem esse contato. Então um grupo que queira fazer parte, ele vai através da UD e da Ares tomar conhecimento dessas informações. Ah, mas nós não tomamos na época. A ideia desse trabalho a partir de hoje é fazer com que esse conhecimento, ele seja disseminado. Então nesse sentimento, muitas vezes, de uma fraternidade, de um companheirismo, esses aspectos mais formais, eles foram tanto quanto... Ah, depois a gente vê. Nesse sentimento é que as coisas vão passando e a gente não vai se atentando para o quanto isso é importante, porque diante de uma situação mais grave, que requer que as coisas sejam colocadas preto no branco, é o documento que faz a diferença. Todos vocês sabem disso. Para todos os aspectos da nossa vida, a gente sabe o quanto é importante a documentação, o preto no branco. Para a Federação Espírita do Estado do Ceará não deveria ser diferente. E não é. Então daí a necessidade de nós incentivarmos. Eu sinto, da parte de vocês, como eu senti nas UDs, esse sentimento de um certo alheamento. Ah, eu não sabia. Isso é muito natural. Agora a gente tem que compreender que essa iniciativa, essa reunião, a disseminação desse conteúdo é justamente uma maneira de contornar essa defasagem que nós temos em relação a essa cultura. Isso que nós vimos aqui é para a associação como efetivo. Os colaboradores precisam estar no pleno gozo dos seus direitos civis, ter mais de 18 anos, caso se trate de pessoa física, porque como nós falamos, uma pessoa física pode se associar à Federação como colaborador. Para isso, ela precisa estar no gozo dos seus direitos civis, ter mais de 18 anos e requerer a sua admissão na forma da letra A do inciso 1 deste artigo, que é justamente o que nós vimos agora, o requerimento, solicitando a adesão. Parágrafo único. Poderão ser admitidas como associadas efetivas, em caráter provisório, as instituições espíritas, ainda sem personalidade jurídica, se assumirem um compromisso de regularizar a sua situação em prazo não superior a seis meses contados da data de sua admissão. O que é que isso quer dizer? Olha, Rafael, nosso grupo foi formado agora. Nós não temos CNPJ ainda, mas temos estatuto. Está aqui o requerimento e está aqui o nosso relatório de atividades. Foi recém criado, está criado com uma semana. Nós já temos nossas atividades, está aqui o relatório, está aqui o requerimento, está aqui o estatuto, reconhecido em cartório, tudo direitinho. Só que o cartão CNPJ ainda não está pronto, não tem problema. O estatuto lhe dá essa margem. Vejam como a lógica desse parágrafo único, qual é a lógica? Flexibilizar a questão da personalidade jurídica. Então, se eventualmente o grupo não tem CNPJ, mas está trabalhando para conseguir, enquanto consegue, ele pode ser admitido. E aí é que o estatuto prevê um prazo de seis meses. Mas qual é o entendimento? É um grupo que está organizado, que está providenciando a documentação, que está todo em dia com a questão formal e está buscando a sua associação. Portanto, ele é admitido dentro dessa condição de que ele vai conseguir o seu CNPJ. Artigo 6º. São direitos dos associados. Nós vamos entrar agora nos direitos e deveres dos associados. São direitos dos associados. Associados efetivos. Participar ativa e democraticamente da condução do movimento espírita estadual. Um associado efetivo tem o direito de participar de forma ativa e democrática na condução do movimento. Eu volto a enfatizar o que eu coloquei no início. A condução do movimento espírita do Estado do Ceará não depende de uma diretoria. A diretoria é eleita para cumprir funções executivas. Mas a condução passa pelas instituições associadas que enquadram-se no caráter de associado efetivo. E a participação ativa e democrática é um direito que a instituição tem. Porque, afinal de contas, a instituição faz parte do movimento. Ela se preocupa como ela pensa o movimento. E, obviamente, que ela, ao se associar como efetiva, é exatamente demonstrando o interesse de participar ativamente dos debates, das decisões, das discussões. Porque ela julga o oportuno dar essa contribuição. A contribuição do debate. A contribuição das boas ideias. A contribuição que passa por essa união. É um direito também do associado efetivo. Solicitar e receber apoio da FEEC para a organização de cursos e outras atividades destinadas à formação e aprimoramento de seus trabalhadores, inclusive dirigentes. Então, a instituição associada pode solicitar apoio. Ela pode solicitar assistência dentro do que está previsto aqui nesse item B. É um direito do associado efetivo ter a sua autonomia preservada pela FEEC. A Federação Espírita Brasileira implementou um novo modelo de estudo. A minha instituição espírita é obrigada a seguir. O caráter impositivo não existe em nenhum nível de relação dentro do movimento. Não existe o caráter impositivo. A autonomia é preservada. Desde que essa autonomia não permita o grupo fugir dos princípios estabelecidos pela orientação de Allan Kardec. Enquanto a autonomia se conservar dentro desses princípios, essa autonomia será garantida pela Federação. A liberdade que o grupo tem é uma liberdade que é garantida como um direito estatutário da Federação. Uma vez que essa liberdade se mantenha dentro dos princípios e dos parâmetros da obra de Allan Kardec. Se o grupo, gozando da sua liberdade, da sua autonomia, começar a desenvolver um trabalho que não condiz com a obra de Allan Kardec, a Federação Espírita do Estado do Ceará, através da diretoria, através do Conselho Federativo Estadual, através da Assembleia Geral, irá respeitar essa liberdade da instituição. Não haverá jamais o caráter impositivo como quem diz. Vocês têm que seguir Allan Kardec. Se o grupo não quer seguir, essa liberdade é respeitada. Colocando isso só a título de exemplo. O outro direito da instituição efetiva, associada efetiva, qual é? Indicar, sob sua inteira responsabilidade, seus representantes junto à Assembleia Geral. Nós vamos ver o que é a Assembleia Geral e o quanto ela é importante. É um direito do associado efetivo indicar, sob sua inteira responsabilidade, o representante. Vai haver uma Assembleia Geral e a minha instituição, a minha que eu digo, a instituição a qual eu faço parte, ela é uma associada efetiva, ela goza dos seus direitos e um desses direitos é o envio de um representante. Então, se o meu grupo tem algo a falar, é um direito desse grupo, através do seu representante, ser ouvido no fórum adequado. E pode ser uma Assembleia Geral, mas pode ser também um Conselho Federativo Estadual. A instituição associada, associada efetiva, ela tem o direito de expressar a sua voz e é através do seu representante. Então, se o meu grupo tem algo a falar, um posicionamento a dar, é um direito da instituição enviar o seu representante para dar o seu posicionamento, para manifestar a sua voz. É um direito que a instituição possui, de enviar sobre a sua inteira responsabilidade um representante junto à Assembleia Geral. Outro direito é eleger os membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, através do voto de seus representantes na Assembleia Geral, estando no gozo de seus direitos estatutários e regimentais, observado o disposto no artigo 26. A diretoria executiva da federação, conforme o artigo 26 vai nos dizer, é uma diretoria que a eleita, junto com o Conselho Fiscal, de dois em dois anos. Essa eleição é feita a partir do voto dos associados efetivos que gozam desse direito, que é o direito de eleger os membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal. Agora, esse direito existe a partir do momento em que a instituição está com seus deveres cumpridos. Os direitos e os deveres estão casados, estando no gozo de seus direitos estatutários e regimentais. O grupo estando com seus deveres cumpridos, os seus direitos também manifestam-se de forma plena. E um desses direitos é justamente a capacidade, a liberdade de escolher qual será a diretoria executiva que irá conduzir os trabalhos administrativos da Federação Espírita do Estado do Ceará. Outro direito, participar das reuniões da Assembleia Geral, com direito a voto para discussão de matérias de interesse da instituição nas condições da letra E do presente artigo. A letra E é esse da eleição da diretoria executiva. G. Solicitar em qualquer tempo sua exclusão do quadro social da FEC. A qualquer tempo. Ora, se a instituição gosta de autonomia e independência, por respeito a essa autonomia e independência, a partir do momento que a instituição não queira mais fazer parte dos quadros da Federação, ela vai solicitar a sua exclusão sem nenhum problema. Porque, afinal de contas, a sua autonomia e a sua independência são garantidas. Por que é importante colocar isso? Chega aos nossos ouvidos o boato de que a Federação vai tomar de conta aqui do nosso grupo, vai tomar o que é nosso. Não existe isso. De maneira que o grupo pode se desfazer da FEC a hora que ele quiser. Nós não queremos mais fazer parte disso. É muita responsabilidade. Não quero mais fazer parte. Quando eu digo não quero mais, a instituição como um todo. A instituição como um todo, através da sua Assembleia Geral, através da sua diretoria executiva, se ela manifesta esse desejo, é uma opção, é algo que está ao seu alcance, porque é um direito seu. Direitos dos colaboradores. Podemos assistir às reuniões da Assembleia Geral, quando convidado, de conformidade com o regimento interno. Então, a pessoa física, que é associada, pode participar? Pode. Mas, como nós vimos nas características que distinguem o associado efetivo do colaborador, o colaborador não toma parte da administração. Por isso que ele não tem voto. Ele não tem poder de voto. Porque, quando ele se associou, ele deixou bem claro. Olha, nós não temos condições de tomar parte dessa administração. Nós não temos condições de nos responsabilizarmos por essas decisões. Então, nós queremos ser apenas colaboradores. Os colaboradores podem assistir às Assembleias Gerais, mas eles não participam com manifestação de voto. Ou seja, poder de decisão. As Assembleias Gerais, nós vamos ver, elas possuem um caráter deliberativo. Qual é o caráter deliberativo? São as decisões. As decisões que vão justamente nortear a condução do movimento. Essas decisões não deveriam jamais ser decisões tomadas sem que as instituições estivessem a par. Porque as instituições que compõem a federação, elas são responsáveis, corresponsáveis, pela condução do movimento. Porque deveriam participar ativamente. Outro direito do associado colaborador, sugerir, através da diretoria executiva, programa de trabalho a ser desenvolvido pela FEC. Então, vejam, por mais que o associado colaborador não tenha poder de decisão, porque não manifesta voto, Ainda assim, o estatuto dá margem para que o associado colaborador dê alguma sugestão, apresente algum projeto para a diretoria executiva. E aí, é claro que cabe à diretoria executiva avaliar a conveniência e a oportunidade dessas sugestões. Mas o associado colaborador não é alguém que está isento de auxiliar. Claro que não. Ele só não tem o poder formal de decisão. Vamos agora partir para os deveres dos associados. O artigo 7 vai nos dizer que os deveres dos associados efetivos são o seguinte, promover o estudo e a difusão da doutrina espírita, envidando esforços para colocar em prática seus elevados ensinamentos. Isso é o que o item A vai nos dizer. Item B. É um dever do associado efetivo comparecer, através de seus representantes, às reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembleia Geral, quando convocados, bem como as dos órgãos informais de extensão a que pertencer. Vou repetir para deixar isso aqui, para a gente entender que quando o grupo é chamado para reunião de UD e de ARI, não é porque o presidente da UD ou da ARI inventou isso. Não é uma coisa da cabeça do presidente. Esse convite é um dever estatutário da instituição associada. Dever de participar das reuniões, através de seus representantes. Tanto as reuniões dos órgãos informais de extensão, se for na capital ou região metropolitana, são as UDs, no interior são as ARIs. E, através dos representantes, também comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembleia Geral. Vejam que a presença na Assembleia Geral é, ao mesmo tempo, um direito e um dever. Porque nós vamos ver mais na frente o quanto a Assembleia Geral é importante. é o espaço, é o fórum adequado para o grupo manifestar, através do seu representante, o seu pensamento, a sua ideia, o seu posicionamento, propor questões a serem votadas. Muitas vezes os grupos acham que a diretoria lá que toma de conta decide tudo. Não é assim. Não é para ser assim. A diretoria lá, eles que escolhem, eles que dizem lá como é que vai ser. Não é para ser assim. A Assembleia Geral, a partir de todos os representantes, tem ali o poder de manifestar o seu contentamento, a sua contestação, propor questões de ordem, propor votações. Então, as instituições associadas, como nós colocamos desde o início, elas participam da condução do movimento. Se a diretoria apresentar um projeto, não é porque a diretoria está apresentando que esse projeto vai ser colocado em prática. A Assembleia Geral, dentro do seu caráter deliberativo, a partir da representação de todos os grupos, a Assembleia Geral tem o poder de dizer olha, diretoria, nós não achamos interessante, não. Faça a votação e se a Assembleia entender que aquele projeto não vale a pena, ele não acontece. Percebem como as instituições, elas conduzem o movimento? Essa condução, ela não é exclusiva da diretoria executiva. A diretoria executiva, ela trabalha, ela tem iniciativa, ela apresenta ideias, mas isso tem que estar de acordo com a Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral resolver barrar alguma iniciativa da diretoria, isso é possível. Ora, é a Assembleia Geral que escolhe a diretoria executiva através do voto. Então, vejam que comparecer dessa Assembleia é, ao mesmo tempo, um direito e um dever. Dentro dos deveres do associado efetivo, colaborar, participando ativamente, na medida do possível, das campanhas e demais atividades de caráter coletivo promovidas pela FEEC. Se a Federação Espírita do Estado do Ceará, através da sua diretoria executiva, encabeçou uma campanha, é dever do associado efetivo, na medida das possibilidades, participar e colaborar, ainda dentro dos deveres, cumprir o presente estatuto e o regimento interno da FEEC no que lhe competir. zelar e fazer zelar pelo constante progresso da FEEC, cumprir pontualmente suas obrigações sociais para com a Federação. As obrigações sociais incluem a obrigação financeira, porque o estatuto prevê uma mensalidade. Eu já devo colocar para vocês, a partir de agora, que o valor dessa mensalidade, ele não foi pré-definido de uma maneira que tenha-se um valor único para todos os grupos. Hoje, o que acontece? Pensa-se um valor de R$30,00 como sendo um valor mínimo e aí os grupos, dentro das suas possibilidades, é que comparecem com essa mensalidade, mas é o próprio grupo que define o valor que pode contribuir. Isso já foi objeto de discussão várias vezes, algo para ser pensado pela Assembleia Geral a respeito de qual o valor que tem que ser pago. Enfim, essa é uma questão antiga, mas o que eu posso colocar para vocês agora é o seguinte, o pagamento dessa mensalidade é um dever, não existe um valor fixo. Hoje, existem grupos que pagam, eu falei R$30,00, não, mas hoje tem grupo que paga R$20,00 e tem grupo que paga R$200,00 por mês. Nem o R$20,00, nem o R$200,00 foi um valor imposto pela diretoria executiva. O próprio grupo é que disse, olha, a gente só pode colaborar com esse valor. O valor é um valor que está ao critério do grupo definir com o quanto ele pode pagar a sua mensalidade. mas esse pagamento mensal ele é previsto no estatuto como uma obrigação. Aproveito a oportunidade para comentar o seguinte, desde 2019 foi implantado um sistema que permite que esse pagamento seja feito por boleto. Nos anos anteriores, esse pagamento ele era feito como? De forma presencial, muitas vezes o grupo ia até a livraria e lá ele pagava a sua mensalidade, ou por transferência bancária. Diante desse cenário nós percebemos o que? Há dificuldade de organizar essas informações pelo pagamento presencial na livraria e principalmente pelos depósitos bancários. Porque o depósito requer da secretaria e da tesouraria o levantamento por extrato. E aí é preciso bater o valor e o mês. Enfim, existia aí um custo de organização. Em cima dessa necessidade de organizar o pagamento dessas mensalidades, hoje nós temos à disposição um sistema que permite a geração de boletos. Nesse sistema nós já temos a relação completa de quem pagou, de quem não pagou, qual o mês que está em atraso e isso nos permite manter um acompanhamento mais organizado do pagamento dessas mensalidades. A Rosa várias vezes já chegou para mim falando assim, Rafael, tem um grupo do interior que quer saber qual é a conta para pagar a mensalidade por depósito, por transferência. Eu digo, Rosa, vamos colocar o grupo no sistema porque pelo sistema de pagamento por boleto nós temos como organizar esses pagamentos. Então, pelo sistema de boletos o controle e a organização dessas informações é muito prático. De maneira que, desde que esse sistema foi implantado, a ideia foi cortar os pagamentos presenciais e também cortar as transferências. Porque dentro do sistema nós temos um controle unificado. O controle unificado nos dá a vantagem da informação em tempo real. Se eu quiser saber quais são os grupos que estão em dia, eu acesso pela internet e vejo exatamente quais são os grupos que estão em dia, quais são os grupos que estão em atraso. Se o grupo quiser alterar o valor da sua mensalidade, dá para fazer isso de uma forma muito prática. Se for necessário a emissão de relatórios, nós temos relatórios à disposição, o que é muito importante para a contabilidade. Em outras palavras, o sistema foi implantado e ele ofereceu uma otimização muito grande a nível de organização. Eu estou colocando isso porque pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa opção. Então, o grupo que esteja ouvindo por alguma razão não vinha pagando ou não sabia que era para pagar essa mensalidade, porque eu repito, o pagamento da mensalidade é um dos deveres, não é o único, particularmente, eu digo uma coisa, e não é o mais importante. O mais importante é a participação na Assembleia Geral. é a participação no Conselho, é a participação na UD, é a participação na área. E eu digo uma coisa, essa contribuição realmente não é a coisa mais importante, sabe por quê? Porque existe, o estatuto, eu não coloquei aqui, mas o estatuto dá a opção de isentar o grupo. Ah, Rafael, o nosso grupo não tem como arcar com uma mensalidade. Muito bem, o estatuto prevê um mecanismo de isenção. Eu volto a dizer, a mensalidade é prevista como uma obrigação, mas não é o mais importante. O mais importante é a presença, o mais importante é a união efetiva, é o trabalho engajado, porque se o grupo passa por uma dificuldade e agora, durante a pandemia, os grupos enfrentaram muitas dificuldades, olha, vou entrar em contato com a diretoria da FEEC, não está dando, não está dando, temporariamente não está dando, não tem problema. Solicita-se a isenção. Então, a isenção é um mecanismo que está previsto. O boleto é enviado mensalmente. Outra grande vantagem do sistema, porque ele é automatizado, não tem ninguém enviando todo mês. Todo dia primeiro, a instituição recebe no e-mail cadastrado. Nós convencionamos o pagamento para o dia 15 do mês. Ah, Rafael, nesse mês aqui não deu para pagar o dia 15. Não tem problema, a gente reenvia de novo. Então, o sistema oferece todas as facilidades. É por isso que optamos por concentrar essas mensalidades dentro desse sistema. vamos avançar. Estamos concluindo. São deveres dos associados colaboradores desempenhar com amor e propriedade as tarefas que lhe foram confiadas. Os colaboradores têm direitos, têm menos direitos, mas também têm deveres. Desempenhar com amor e propriedade as tarefas que lhe foram confiadas. Tudo fazer a seu alcance visando o progresso da FEC. Cumprir pontualmente as suas obrigações sociais para com a federação. Os associados colaboradores também pagam mensalidade. Essa mensalidade também é paga mensalmente. seja o colaborador pessoa física, seja o colaborador pessoa jurídica. Já indo aqui para a última parte e praticamente o encerramento do nosso encontro, o artigo 8º que nos diz a Federação Espírito do Estado do Ceará será composta. Olha só que informação bacana para a gente entender. Quem é que compõe a federação? Assembleia Geral, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Federativo Estadual. Se a gente puder fazer um raio-x da Federação Espírito do Estado do Ceará, o raio-x vai dar nisso daqui. Uma Assembleia Geral, uma Diretoria Executiva, um Conselho Fiscal e um Conselho Federativo Estadual. A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral é composta pelas instituições que são associadas efetivas. O Conselho Federativo Estadual é o conselho que está previsto no estatuto. Nós não vamos entrar no detalhe dele agora, mas também é um fórum adequado para debate dos projetos, dos trabalhos, das coordenações nas diversas áreas doutrinárias. Tudo passa pelo Conselho. Lembrando que os órgãos informais de extensão, que nós chamamos de úteis e de áries, são órgãos informais de extensão desse Conselho. Então, esse Conselho existe em caráter estadual, mas você pode imaginar esse Conselho possuindo pequenas extensões. Essas extensões são exatamente os órgãos informais de extensão. Então, quando você se reúne em uma UD ou em uma área, você está promovendo uma reunião de conselho extensiva do Conselho Federativo Estadual. Logo naquele espaço, você debate, você discute, você avalia, você pensa o movimento junto com as outras casas. Poxa, aqui na região do Cariri, para dar uma ideia, nós estamos precisando de um projeto que busque desenvolver a arte espírita voltada para o deficiente físico. Exemplo, vamos discutir, vamos trabalhar aqui, debater, vamos apresentar isso no Conselho Federativo Estadual para o Conselho Federativo Estadual tomar conhecimento. Então, os conselhos a nível de UD e diário são conselhos dentro desses órgãos informais de extensão do Conselho Federativo Estadual, que é justamente o que vai nos dizer o parágrafo primeiro, para facilitar o movimento unificador do Ceará, para facilitar o movimento unificador no Ceará, o seu território será dividido em regiões geoespíritas e nestas serão criados e implantados órgãos informais de extensão do Conselho Federativo Estadual. Essas regiões geoespíritas é justamente o que nós conhecemos como UD e como AVE. E lá instala-se um órgão informal de extensão do Conselho Federativo Estadual. Para quê? Para facilitar e dinamizar o movimento. Já pensou se tudo a gente tivesse que reunir o Estado todo para debater? Não é prático. Uma questão relativa à região do Cariri. Aí vamos reunir o Estado todo de uma vez para debater? Se nem eles lá entre eles debateram antes, é mais lógico, é mais prático, mais produtivo que eles debatam primeiro, que eles pensem. Afinal de contas, é algo que diz respeito à realidade deles. Uma vez que a questão esteja bem mastigada, bem debatida, bem consolidada, agora sim a gente pode apresentar para o Conselho Federativo Estadual, apresentar para a Diretoria Executiva, a título de informação, a título de conhecimento. Quem sabe essa ideia seja tão boa que ela possa ser replicada em outros locais, em outros lugares. Então, a ideia de dividir por regiões é facilitar essas discussões, facilitar o entrosamento, facilitar a união, tornar a coisa mais produtiva. artigo 9º. Para encerrar, vai nos dizer que a Assembleia Geral da entidade é o órgão soberano da FEEC. Atenção, a Assembleia Geral é o órgão soberano, é constituído pelos associados efetivos, representados pelos presidentes das instituições espíritas, ou por membros por eles indicados oficialmente. Se o presidente não pode se fazer presente, a instituição envia o representante, formaliza e envia o representante, porque a Assembleia Geral é o órgão soberano. Nós colocamos aqui esses quatro elementos, diretoria executiva, conselho fiscal e conselho interativo estadual. O conselho é o resultado da Assembleia, a diretoria executiva também, porque é eleita, o conselho fiscal também, a Assembleia é o órgão soberano. Sem a Assembleia, nada faz sentido, porque é pela Assembleia que nós temos a participação efetiva das instituições que compõem a Federação Espírita do Estado do Ceará. Essa ideia é muito importante, pessoal, para a gente tirar da nossa cabeça, essa ideia de que a Federação é uma diretoria. A Federação não é uma diretoria, a diretoria é eleita por uma Assembleia e essa Assembleia é composta por todos nós. É um equívoco tremendo achar que a FEEC é uma diretoria, não é. A diretoria foi eleita, o órgão soberano da FEEC é a Assembleia Geral, que é constituída pelos associados efetivos. Só os associados efetivos é que tem poder de voto, tem voz e voto nessa Assembleia. Um associado colaborador pode participar? Pode, pode assistir, mas o voto só o efetivo é que é dado. Por quê? Quando a instituição se associou à FEEC, ela escolheu ser um associado efetivo, ela escolheu participar da administração do movimento. Desde o artigo primeiro, nós vimos aqui que a condução do movimento passa pelas instituições associadas. e aqui está bem claro no artigo que depende da Assembleia Geral, que é o órgão soberano. Com isso, eu encerro a minha apresentação. O conteúdo que havia para ser exposto é esse. Tendo em vista, como nós colocamos no início, algumas dessas informações, elas não são, digamos assim, um conhecimento disseminado de maneira geral. De maneira geral, as pessoas não têm ideia dessas informações. E como foi colocado aqui, ah, eu não sabia, a FEC nunca falou disso, ou a gente não soube. A ideia com esse trabalho é contornar essa situação disseminando essa cultura. Hoje, vocês estão tomando conhecimento dessa informação aqui, mas amanhã muda a diretoria, vocês mudam de Estado, vocês não estão mais aqui, mas os grupos de vocês possivelmente continuarão associados à FEC. Quanto mais pessoas na instituição estiverem a par dessas informações, melhor, porque é preciso, não basta a informação pela informação. Isso daqui é uma cultura. Cultura leva tempo, é um processo. A gente está engatinhando aqui nesse trabalho de disseminar a informação para consolidar essa ideia. Então, ainda tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser feita para melhorar essa organização. Mas esse contato que a gente está tendo com vocês hoje aqui é um primeiro passo para que quando os próximos passos forem dados, vocês já saibam, ah, eu participei da reunião, eu estou sabendo o que isso quer dizer. Bom, e com isso eu encerro a minha fala. Vamos deixar aqui por último o contato de e-mail da Secretaria para maiores informações. É isso, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.